Olá amigo, Salles Armeiro, saindo da sala de aula, mostrando aqui, aqui é a minha sala de aula profissionalizante. É o Covid, com o meu dinheiro do turma que eu vendi, dinheiro da festa, e aí nós tivemos duas turmas, mas as duas turmas só deu pra gente se organizar. Então assim, você que quer ser armeiro, armeiro de manutenção ou armeiro profissional, vem fazer um curso comigo. Eu, Salles Armeiro, convido você a, na realidade, ser um profissional no armamento, porque o mercado está aberto. O mercado, na realidade, cabe tantos armeiros que tenha, porque você só tem que usar de honestidade e respeito com as pessoas e com você. O profissional é aquele que, na realidade, se respeita e respeita os outros. Então eu convido você a me fazer. Olha aqui a sala, aqui é pra próxima mais. Espero quando for em julho, com a benção de Deus, a gente tá com essa turma aqui funcionando. Porque eu tenho a turma final, abri o calendário, pra final de fevereiro, dia 22, final de março, final de abril, final de maio. Final de maio, pega no início de junho. Se Deus quiser, na terceira turma, já disseram isso aqui. Nada, nada aqui na divulgação, 100 reais. Então eu convido você, em vez de pensar e botar no bolso pra me dar alguma coisa, como muita gente diz. Rapaz, aceite aí uma doação? Não quero não. Venha fazer o curso. Vamos falar do trabalho do Salles. Que aí eu te garanto que você vai, na realidade, me ajudar, tá? Salles da Armelha do Brasil dizendo, ó, 2022, eu sou é Pão de Amaro!